Eu vejo além do normal. Conheci o pai de um amigo que já era falecido há uns 30 anos. Ele nunca mostrou a foto, pois tinha muita dor por ter perdido o pai cedo. Foi bom, pois ele deu o recado. Mas não sou de nenhuma religião. Eu amo conhecer tudo. Elisa. Elisa, igualzinha a mim. Ai, meu Deus. Eu também, Elisa. Eu amo conhecer tudo. Eu amo tudo. Tudo me fascina. O que não me agrada, eu não pego pra mim. Passo reto adiante. Mas a espiritualidade em si me encanta. Eu sou encantada com tudo ligado à espiritualidade. E você é médiumzona, né? Então, trabalhar. É bom. Estudar não quer dizer que você precisa ir. Eu sempre aconselho, gente. Eu já fui, já fiz, compreendi muitas coisas. Mas hoje eu não me encaixo mais em religião. Eu aconselho a estudar. Pode ser pela internet. Pode ser um pouquinho de cada religião. A Bíblia, tudo. Tudo o que você quiser é bom. Sempre estar estudando. E aprimorar aí essa... Essa mediunidade sua. É muito boa, muito rara e muito bem-vinda. Tá bom?